MC Reizinho na voz Não é novidade, nós destrava no passinho Nós lançou essa daqui Envolvência pura, pique Vai jogando, desloca o hombrinho Desenrola, pode, chuca de latinho Desenrola, pode, chuca de latinho Ava Arena tá lançando essa terrna pra caral��� Desenrola,要a, você jogatila Desenrola, bate, chuca de latinho Acompanhe o jeito de artes Desenrola, bate, chuca de latinho Desenrola, bate, chuca de latinho Acompanhe o jeito de artes Mestre em des Agua Rafa Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Acompanho o jeito da dança nesse dizem Pra doque no beat Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Não é novidade, nós destrava no passinho O Viano Rick nós lançou essa daqui Envolvência é a pura, pique Vai jogando, desloca o hambrim Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Avaiano tá lançando essa rapa da dança Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Acompanho o jeito da dança Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bater, joga de latim Acompanho o jeito da dança nesse dizem Tchau, tchau